Vamos começar o programa de hoje falando que consumir alimentos sem agrotóxicos, os conhecidos orgânicos, é uma tendência mundial. Isso não podemos negar. Aqui no Brasil, claro, não é diferente. E muita gente escolhe esse tipo de produtos em busca de uma alimentação mais saudável. E olha só, o Paraná é o estado que tem o maior número de produtores orgânicos certificados no país. Acompanhe. Carmen é cliente assídua. A preferência por produtos orgânicos é hábito na casa dela. Sempre procurei cuidar muito da alimentação, porque eu penso que nós somos aquilo que comemos. Orgânico, pelo menos tem menos agrotóxico, eu fico mais tranquila na salada, na hora de fazer a salada. O Fernando reserva os domingos para organizar a alimentação saudável da semana. O que a gente espera sempre é que, à medida em que o consumo de orgânico também aumente, o preço se equalize um pouquinho mais com os produtos, vamos dizer assim, convencionais, com os agrotóxicos. Eles se diferenciam, infelizmente, pela questão de preço. Mas, na minha opinião, na opinião de todos da minha casa, ainda compensam. Você paga um pouquinho mais, mas tem um ganho a longo prazo por conta de consumir menos defensivos agrícolas, essa coisa toda. Na barraca do Adair, a agricultura orgânica é levada a sério há 17 anos. Ele faz a ponte entre produtores e consumidores. Olha, na hora de escolher o que vem para a feira, a gente escolhe o melhor. O que está de mais baixas produções, má qualidade, a gente deixa para as criações na propriedade. Nós produzimos orgânico, nós já cortamos o químico e o agrotóxico. E, sem contar disso aí, nós trabalha em contribuição com a natureza. Quando a pessoa compra o meu produto, ele não está levando só um alimento. Ele está levando um alimento que pode beneficiar ele na longitude da idade dele, na saúde. E contando que, como nós trabalhamos na agricultura orgânica, nós não danificamos o meio ambiente. Nós não danificando o meio ambiente, nós estamos proporcionando na perpetuação da espécie. Que os nossos filhos, nossos binetos, vêm encontrar uma terra intacta para eles viverem para a saúde. Nossa equipe tomou o caminho do campo para conferir como são cultivadas as hortaliças vendidas na feira. E chegou até esta chácara em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Tudo começa com a escolha das mudas, produzidas em viveiros de procedência orgânica. O plantio é feito pelo seu Jerônimo, dono da propriedade. Nesta lavoura, a palhada do milho foi usada para formar uma cobertura de proteção na terra. E para que a planta possa crescer saudável, é preciso de um bom adubo. E é daqui que ele sai, desse cantinho da compostagem. Olha só que solo fértil, cheio de minhocas que são muito importantes para a planta crescer sadia. Os restos de verdura que já passaram do ponto e resíduos de folhas das plantações são usados neste composto. A irrigação feita na medida certa é outro elemento importante. As espécies que podem ser cultivadas na estação são muitas. Brócolis, couve, pimenta, berinjela, pepino e por aí vai. Dentro das estufas estão as variedades sensíveis às mudanças climáticas, protegidas das deadas. Para garantir as pragas lá longe, tem receita caseira que não coloca a saúde em risco. Veja bem, o controle de praga a gente faz quando necessário. A gente faz um composto de pimenta dedo de moça, sabão neutro e álcool. Quando necessário. Vamos dizer que nem a gente, quando a gente faz exercício e se alimenta saudável, também a gente fica imune à doença. A planta é a mesma coisa. Então, se ela estiver bem nutrida, se ela estiver sadia, não necessita de usar nada. Então, a gente evita de usar qualquer coisa, qualquer produto. Estes zangões que estão voando neste canteiro aqui de buchas naturais são a maior prova de que não é usado nenhum tipo de veneno nessa propriedade. E para que ela receba a certificação, é preciso que as mudas, elas sejam orgânicas, exista uma barreira natural e que a água usada aqui para regar a plantação venha de uma fonte. Aqui, a fonte é essa nascente, já que a água do rio carrega agrotóxicos das lavouras vizinhas. A proteção verde vem desse paredão com os capins na pie e plátano. O mato é retirado de forma manual e reaproveitado para forração. O esforço para tornar o espaço sustentável e livre de qualquer tipo de substância nociva à saúde compensa. Tudo que a gente faz aqui, a gente procura, dentro das normas, respeitar o meio ambiente, principalmente, e fazer um reaproveitamento das coisas. Então, os restos de verdura a gente faz compostagem, a palhada do milho a gente tritura com o triturador, com o trator ali, para melhorar a terra. Então, a gente procura trabalhar tudo isso daí para que isso seja lucrativo, que dê prazer para a gente e, principalmente, que a gente possa produzir alimento saudável. Eu gosto de produzir alimento para que ele seja saudável, para que não faça mal às pessoas, como dizem que os agrotóxicos fazem muito mal. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, a propriedade aqui, antigamente, quando era usada para soja, ela não tinha bichinho, ela não tinha abelha, ela não tinha zangão. Então, hoje, esses insetos voltaram a circular na propriedade, eles que polinizam, eles que ajudam a gente a produzir um produto saudável. E o seu Jerônimo já pensa em colocar novas ideias em prática. Eu sou bastante adepto a coisas novas. Então, eu tenho uma plantação de pitai ali que eu estou iniciando, eu tenho frisales plantado, que é um produto que pouca gente conhece, eu estou plantando bucha também para que possa ser comercializado no sentido completamente orgânico, que é uma bucha de vegetação natural. Então, eu sempre procuro essas novidades para que eu possa oferecer coisas saudáveis e coisas novas que as pessoas, às vezes, não conhecem. Então, como tempero, eu tenho plantado nirai, eu tenho plantado isô, bardana e outros temperos. Então, eu sou adepto a essas novidades aí. A minha proposta nessa propriedade ali é produzir uma variedade maior de produtos para que amanhã ou depois eu possa comercializar naquele sentido de colha e pague, certo? Que as pessoas venham visitar, que as pessoas tragam seus filhos para mostrar para eles como que o alimento é produzido, certo? Respeitando o meio ambiente e que eles possam experimentar um produto saudável.